Penúltimo dia da promoção Geek Week, oferta relâmpago do dia 24 de maio. Acesse os links que estão na descrição enquanto eu falo com vocês. Bist of Bird e Rituais Animais, o volume 1, com 40% de desconto, sendo por R$41,90. Publicação da editora Pipoca e Nanquim. Coleção histórica Marvel Incrível Hulk, volume 11, série espetacular, galera. Tá aqui toda a coleçãozinha lançada pela Panini, com as box. Com 40% de desconto, sendo por R$14,90. Um pedaço de madeira e aço do Chabotê. Publicação da editora Pipoca, tem resenha aqui no Central HQs, com 54,5% de desconto, sendo por R$31,80. A profecia Livro da editora Pipoca e Nanquim, saindo com 40% de desconto, R$34,10. Fruit and Basket, edição de colecionador, volume 3, da editora New Pop, com 40%, sendo por R$32,60. Os mitos de Lovecraft, material aí da editora Pipoca, com 40% de desconto, sendo por R$59,40. Tem resenha aqui no Central HQs também. Aí você tem vários mangás, né, como The Seven Deadly Sins, Eden Zero. Graphic Neuer Jersey, publicação do Immigrant. Ele que eu chamei de o Pompomp Brasileiro. Bem bacana essa publicação. Foi distribuída pela Script, com 40%, sendo por R$41,40. Texos Fanáticos do Tig Negro, com 35%, sendo por R$76,60. Hellblazer Origins, O Coração do Menino Morto, volume 7, com 57%, sendo por R$13,30. Batman, Morte em Família, da coleção de graphic novels DC Comics, pela Eagle Moss, com 40%, sendo por R$53,90. Burge Fries, a saga, publicação que traz aí Alan Moore, né, escrevendo uma história não tão longa, mas que ele começou durante um período, parou e retomou posteriormente. Material da editora Devir, é da Devir, né? Tem resenha no Central HQs aqui, com 40%, sendo por R$33,00. Imperdoável, volume 5, série aí do Mark Waid, que eu acho foda demais. Tá com 36,3% de desconto, sendo por R$57,30. Vingadores e Defensores Tarot, 40% de desconto, R$13,70. Fuja, porque não vale a pena. Vamos descer aqui mais para... Heavy Metal, segunda temporada, episódio 2, publicação da Editora Mythos, com 40% de desconto, sendo por R$14,90. Vingadores e Terras Desoladas, com 40%, sendo por R$29,90. Imperdoável, volume 3, olha aí, já dá para comprar uns imperdoáveis aí, que série vencedora do Prêmio Weiser. 40%, R$53,90. Mestre do Kung Fu, da coleção histórica Marvel, volume 2, com 40%, sendo por R$14,90. Zagor Classic, edição número 6, Zagor contra Zagor, material da Editora Mythos, também já teve resenha desse material no Central. 32%, saindo por R$20,30. Júlia, volume 2, Objeto de Amor, 30% de desconto, saindo por R$20,20. A Júlia, série da Editora Mythos, Aventuras de uma Criminóloga, o volume 1, volume 2, volume 3, necessariamente você precisa ter os três, porque é uma trilogia. Depois, o volume 4, 5, 6, 7, você pode ler de forma aleatória, que não segue exatamente uma ordem cronológica. Quer dizer, seguir segue, mas falam que não tem o problema de entendimento da história, tá? Crônicas do Fantasma, volume 4, edição especial com brinde, 35% de desconto, saindo por R$25,80. Mesmo Delivery, material do Rafael Grampá, com 40% de desconto, saindo por R$53,90. DC Deluxe Lanterna Verde, A Guerra dos Lanternas Verdes, com 40% de desconto, saindo por R$51,70. Bom, galera, esta é a promoção da oferta Relâmpago do dia 24. Amanhã vai ser o último dia. Aproveite para fazer suas compras aqui pelos nossos links, beleza? Um abraço para todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho